A gente está vivendo um momento de muitas incertezas, né Carol? A gente pegar e colocar isso em relação ao AB Seria, de certa forma, um pouco de preciosismo Não é só o AB, é o mundo O mundo está vivendo um momento de muita incerteza Então a gente não sabe o que vai acontecer Ninguém pode falar que depois dessa pandemia As coisas vão ficar melhores de uma forma social, econômica Ou se as pessoas vão sair melhores O impacto da pandemia emocional Ele é cinco vezes maior do que a própria doença Então o impacto emocional é gigante Os estudos comprovam que é cinco vezes maior Então, num momento, a gente tem que cuidar da nossa saúde Cuidar das questões de ansiedade, de depressão Já tem uma pesquisa da UFRJ, Carol Para o pessoal aí ficar também atento Que fala que os índices de ansiedade e de depressão No Brasil já dobraram numa amostra de quase 3 mil pessoas Esse estudo já foi colocado aí, divulgado amplamente Então é um momento de incerteza no mundo Então, se a gente colocar essa questão especificamente Na prova que está sendo desmarcada A gente coloca muito um foco, uma visão de túnel Maximizando, potencializando Como se isso estivesse acontecendo só com a gente E isso traz mais frustração Eu costumo falar que nesse momento A gente está no mesmo mar Mas a gente está em barcos diferentes De alguma forma, a pandemia está trazendo algum tipo de prejuízo Então é uma compreensão mesmo do momento em que a gente está vivendo Uma compreensão de empatia Até com as mortes que estão ocorrendo Com pessoas que estão sem o emprego Eu sei que muita gente está aí na expectativa de tirar o AB Para começar também a trabalhar E vai ter muito processo depois, viu? Vai estar Vai ter muito processo Principalmente relacionado a Covid, né? Ju, que está assolando Está tendo muito processo relacionado Infelizmente à violência doméstica Violência doméstica Eu atendo muitos delegados Eu atendo uns 3 delegados Eles estão falando que isso está aumentando demais Então tem muito trabalho para vocês Ju, eu tenho uma pergunta aqui bem legal Diz o seguinte Muitas vezes, na ânsia de ser aprovado Ser produtivo Acumulamos muitas coisas para fazer Gerando confusão Isso é verdade A gente fica com esse negócio Ah, temos tempo livre, tempo livre, tempo livre A gente fica nesse negócio Vamos fazer mais coisas Vamos ser produtivos, né? Como manter essa produtividade Sem comprometer a agenda de compromissos? Mantendo a produtividade Agora em momentos de pandemia De pandemia, isso Eu costumo falar que se você Começar a pensar em produtividade Você já está começando na questão errada Você não tem que ficar atento a isso Você tem que ficar atento à questão da disciplina Primeira coisa é a disciplina, Carol Porque às vezes os alunos Eles ficam ligados em abstrações Ah, e como manter a motivação? A motivação é algo que não é constante Ou como manter a produtividade Isso depende Uma pessoa pode estudar duas horas E ter uma produtividade maior Do que uma pessoa que tem o dia inteiro para estudar Então o que ele tem que manter? A constância nos estudos Ele manter determinado tempo Para ele ter um estudo ali eficaz Claro, descansado E aproveitar esse momento, gente Que é um momento único Para vocês terem mais tempo para estudar O pessoal aí que está em home office As pessoas estão com mais tempo Para elas se dedicarem aos estudos Agora, Carol Eu aprendi uma coisa Desde cedo na minha vida Que o concorceiro Ele não segue essa regra Gente, não adianta Não adianta brigar com a vida Não adianta espernear Que falar que vai ter o AB só em dezembro Não adianta Não adianta falar que estão tendo Várias provas no mês Não adianta ficar reclamando Se reclamar adiantasse O sorrisal não ia morrer afogado Gostei Se chiar resolvesse O sorrisal não morrer afogado Lá afundando dentro d'água Porque ele faz xixi Gente, não briguem com a vida Brigar com a vida Brigar com as emoções Isso é a pior coisa que uma pessoa pode fazer Em todos os âmbitos Viu, Carol? Isso é ótimo Eu começar hoje a reclamar Que 50% dos meus pacientes estão no vídeo E 50% presencial Que eu fico lá e cá Uma hora no vídeo Eu não tô reclamando disso, não Eu tô lá Chego de manhã e atendo Entendeu? Deu, deu Deu, não deu Então é ficar reclamando da vida Isso daí que o pessoal tem que parar Tentar levar a vida com mais leveza, né? Isso, não briguem com a vida, gente Brigar com a vida não adianta E parar também de seguir abstrações A minha produtividade A sua produtividade é sua Isso é um aspecto seu da sua singularidade Perfeito, João E ficar se comparando com os outros Ai, fulano estudou 10 horas Quem disse que o cara estudou 10 horas Isso é uma mentira da pessoa E ficar pensando Ai, qual que é a motivação correta? Como eu faço pra sair disso? Às vezes essas respostas que os concorceiros dão Essas perguntas só tem uma resposta Estudar Estudar muito Então às vezes as pessoas ficam abstraindo Criando abstrações de coisas Que não tem resposta E estudar com planejamento Estudar com foco Estudar de forma aleatória Eu acho Não sei se a Ju vai concordar Mas comigo Cria ansiedade Cria frustração Porque eu faço metas Que eu não posso alcançar Não alcanço a meta Fico frustrado E fica aquele ciclo vicioso Então o estudo Ele tem que ser contínuo E tem que ter Um cronograma E com metas possíveis Para serem cumpridas Sem comparações Tem pessoas que conseguem Sentar a mesa E estudar 8 horas líquidas Tem gente que não consegue Agora vamos ver A produtividade Daquela pessoa Que estuda 8 horas líquidas E aquela que só tem 4 horas Para estudar Exato Isso é singular Exatamente E aí vira uma Uma ditadura Já que a gente fala Tanto em ditadura E Carol A ditadura do deveria Horrível Você coloca a atitude Do que eu deveria ter feito Isso gera culpa E a ditadura Eu deveria ter estudado X horas Eu deveria ter falado aquilo Eu deveria ter feito isso Aí você se culpabiliza E esse mesmo ditador Que coloca a ditadura Do deveria Para ele Ele também coloca Para os outros Fulano deveria ter feito isso Ciclano deveria ter feito Aquilo comigo E isso causa o que? A emoção de frustração Então também tirar A ditadura do deveria Não deveria ter prova Do AB não gente A gente está no meio De uma pandemia É natural Que isso seja cancelado Igual milhares de provas No Brasil inteiro Por que com a OAB Teria diferente E ter resiliência Se você não tem resiliência Para uma prova da OAB Primeira vez Que um outro advogado Te confrontar E te picar Numa audiência Se você for advogar Você não vai saber Lidar A pessoa que não está Preparada Para essa situação atual Imagina ali Quando tiver Nossa senhora Umas pessoas picando Carol Você deve ter experiência nisso Ficar te cutucando Dentro de uma audiência O que você vai gritar Tem que ser agora Que você vai ter que responder A prova é agora Quer ver isso que acontece muito Tribunal do júri A gente está lá falando E o membro No Ministério Público Vai cutucar a gente Na hora que a gente está falando Imagina se a gente Pegar o promotor E engarguelar Cala sua boca É, fica quieto Você não vai falar agora não Ou você vai ter que falar agora É mais ou menos assim Que você está tratando a B Tem que ter agora a prova E a pessoa não sabe Nem o que é causa ou a pétrea Fica uma coisa meio complicada Então é o sabor de reclamar Tem que reclamar de alguma coisa É o hábito Acho que reclamar Pessoas reclamonas Vira um vício Um vício pela adrenalina De reclamar E nem pessoas brigonas Tem pessoas que vivem Com aquela energia da briga O tempo inteiro Da discussão e da briga Ju, eu tenho uma pergunta Bem interessante De um dos nossos alunos Que falou aqui pra mim Que não está conseguindo Escrever aí no chat Ele escreveu pra mim Nesse sentido Nesse momento de pandemia Nunca houve tantas incertezas Do futuro, verdade? No âmbito do direito Dos futuros advogados Qual seria a vertente De pensamento Para não desfocar Na continuidade dos estudos E nos planos? Perfeito Você valorizar o seu objetivo Ótimo Você tem que valorizar O seu objetivo Se você não tem Um objetivo claro Uma meta clara Carol, isso em tudo na vida Se você for uma pessoa indecisa Se você procrastinar Você já está amanhecendo o dia De uma forma equivocada Né? Você tem que ter sempre Esse objetivo Se você tem um sonho Proteja esse sonho De tudo que pode invadir Essa esfera sua De concluir esse processo E é um processo Que ultimamente Tem sido muito difícil A prova do AAB Está ficando cada vez Cada vez mais difícil Eles estão tendo aí Uma seleção Bem rígida Das pessoas que saem Das mais variadas Universidades Faculdades Então você Proteger esse sonho Se seu objetivo É aquele Nada tem que te desfocar Nada Nem a sua falta De vontade Naquele dia De você estudar Então é muita determinação O brasileiro Ele tem uma questão Cultural Muito ruim Né? De ele esperar As coisas caírem Na mão A tendência De deixar tudo Para a última hora Isso não te prepara Nem como um profissional Nem como um ser humano Para nada Né? Nem você trabalhar Sua ansiedade De última hora De véspera Você não consegue passar Se você for uma pessoa ansiosa Então a gente tem Uma cultura também Muito da lei Do menor esforço Da coisa fácil Da coisa que vem ali Na colher Na boca Né? E a gente não tem Essa questão de ir atrás Se você Tiver tudo claro Você for uma pessoa honesta Se for uma pessoa justa Na sua vida E tiver tudo muito bem desenhado Tudo muito bem determinado Ninguém vai te segurar E é uma coisa simples Ninguém te segura Em nada Você fazendo tudo certinho Você sendo uma pessoa honesta Você não trapaceando Não trazendo Malefícios Para as pessoas Ao seu redor Não tem para onde errar Gente Se vocês querem Uma fórmula mágica É essa Não tem erro A coisa anda E flui De uma forma Super natural